Música Olá, muito bom dia, muito bom dia. Vamos falar de Copinha, Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Ontem teve Grenal, válido pela quinta rodada da competição e quem levou a melhor foi o Internacional. Com vários jogadores do Sub-20 nos dois lados, a quarta-feira foi de clássico na morada dos Quero Queros, em Alvorada, região metropolitana da capital. No final dos 90 minutos, vitória colorada de virada por 2 a 1. O tricolor, reforçado por alguns jogadores do elenco principal, até saiu na frente do placar. Aos 13 minutos, Natan Fernandes fez de cabeça o 1 a 0. A vantagem dos visitantes não durou muito tempo. Aos 20 minutos, o centroavante Ricardo Matias, outro que já foi utilizado no time principal do Inter, deixou tudo igual. O mesmo Ricardo Matias, logo no comecinho da etapa final, aproveitou um cochilo da zaga gremista e não perdoou. Com a vitória, o Inter subiu para a segunda colocação na tabela com 7 pontos, já o Grêmio é o quinto com 6 pontos. A rodada também não foi boa para o Juventude, derrotado em casa pelo São José. Marquinhos, no primeiro tempo, marcou o único gol do confronto no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Mesmo com a perda da invencibilidade na competição, a equipe de Caxias do Sul segue no topo da classificação com 12 pontos. Gaúcho e Ipiranga, jogando diante das suas torcidas, também somaram 3 pontos na quarta-feira. O Periquito bateu o Aimoré por 2 a 0, enquanto o Canarinho goleou o Passo Fundo por 4 a 0. Nove clubes estão disputando a Copinha, que este ano também leva o nome de Troféus a Galo. Os dois primeiros colocados da primeira fase avançam direto para as semifinais. Quem terminar entre a terceira e a sexta posições, vão disputar uma segunda fase no formato mata-mata. Muito bem, vamos falar de vela. Pois é, tradicionalmente muitas embarcações navegam nessa época do ano, nas águas do Guaíba. Pois é, pelo fato de ocorrer o Circuito Coneçudo e Vela do Oceano, que está na sua 32ª edição e com muitas competições. No TVA Esportes a gente recebe hoje o Frederico Rotti, que é Comodoro do Veleiros do Sul. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez, falar sobre essa 32ª edição do Circuito Coneçul de Velas. A gente tem notícias sobre a questão do Seival, mas vamos falar um pouquinho, resgatar um pouquinho, porque o Circuito começou no último final de semana, já teve vencedores, campeões das regatas. O que dá para falar desse resgate? Ontem teve o velejaço noturno, como é que está nesse primeiro momento? Vamos lá. O Circuito é a competição mais tradicional de vela do Rio Grande do Sul, ele está ocorrendo aí há 32 anos, ele vem na esteira do Troféu Seival, que esse sim começou na década de 70, no começo da década de 70, com uma parte da regata dentro da Lagoa dos Patos, fazendo um percurso em águas mais abertas, digamos assim, na Lagoa dos Patos. A grande novidade desse ano foi que nós instituímos uma parte da competição para barcos monoclasse. O que é isso? São barcos idênticos entre si e que, por conta disso, as competições são absolutamente acirradas, sem nenhuma diferença técnica entre eles, e sim no talento e na perícia dos navegadores. Na semana passada nós fizemos a parte do Circuito Cone Sul, que é dos barcos monoclasse, cinco classes diferentes, entre elas a J70 e o HPE 25, que são classes bastante competitivas. E tivemos o velejaço noturno, a parte do Circuito Cone Sul, mas que foi uma regata belíssima ontem à noite, com o pôr do sol, estava realmente de cinema. Estava bonito. Estava lindo demais. E temos agora as principais regatas da sequência do Circuito Cone Sul, agora nas classes ORC e RGS, que são os barcos medidos, que são o Troféu Ceival e a regata Farropilha. Pois é. Houve alterações em virtude do tempo, correto? Houve alterações definidas agora pela manhã, há pouco tempo atrás, em função do tempo. Nós tivemos alertas de mau tempo, alertas de tempestade severa, de ventos na faixa de 45, 50 nós das autoridades. E, com isso, ele coloca uma recomendação de não navegação à noite nessas condições. Em função disso, repensamos o formato do evento. E a regata Ceival e a regata Farropilha, que largariam hoje às nove da noite no gasômetro, exatamente para o pessoal fazer a maior parte da navegação à noite e voltar amanhã durante o dia. Nós vamos largar amanhã, às oito da manhã. A largada vai ser junto do Veleiros do Sul, na Baía do Cristal. Então, o pessoal que estiver ali pela região do Shopping Pontal e do Barra Shopping Sul vai poder acompanhar a movimentação de barcos. Teremos aproximadamente 43 barcos na competição. E larga às oito da manhã para o pessoal ter tempo de voltar à noite, porque no sábado já tem mais regata. No sábado e no domingo tem mais as regatas Barlaçota. Essa alteração altera o trajeto? Tem outras alterações, além, claro, da mudança de partida ou não? Do local de partida? Existe também uma alteração de trajeto causada pelo local de partida. O local de partida, tradicionalmente, é o Cais do Porto. E, com a função de largarmos pela manhã, o percurso da regata Ceival tem 90 milhas. Ele entra por Itapô, na Lagoa dos Patos, vai até a Ilha da Barba Negra e depois atravessa até o extremo leste da Lagoa dos Patos, até o Pontal das Desertas, e aí retorna. São 90 milhas náuticas, estamos falando aí de, grosseiramente, 170 quilômetros, mais ou menos. E, por conta da postergação para amanhã, ela vai ser largada no Veleiros do Sul. Então, o percurso fica um pouquinho encurtado, fica pouca coisa. Talvez, ao invés de 90 milhas, sejam 84 milhas, 85 milhas, algo assim. Correto. Bom, como tu disseste, o pessoal retorna à noite. São quantas horas, no total, a competição, tanto o Troféu Ceival quanto o Farroupilha? Aproximadamente. A regata Farroupilha é um pouco menos longa. Ela sai do Guaíba e monta a primeira boia de entrada na Lagoa dos Patos aberta. Essa é uma regata que pode se fazer em 7, 8, entre 8 e 12 horas, digamos assim, numa condição normal. E a Ceival, que é essa maior de 90 milhas, essa é uma regata para durar, acho que as mais rápidas feitas devem ter ficado na casa das 12, 14 horas, mas ela vira dia e já aconteceu de durar mais de um dia inteiro essa regata. Então, nesse caso, é capaz de durar mais de um dia também, ou não? Dependendo da condição de tempo, é possível sim. Mas a condição de tempo é só para amanhã, o alerta, pelo menos, que é a informação que tem tanto do Instituto Nacional quanto do Estado da Defesa Civil, é só para amanhã, pelo menos entre hoje e amanhã. O alerta principal que tem é para essa madrugada, é hoje à noite, essa madrugada e amanhã de amanhã. Então, é muito provável que amanhã pela manhã, quando os barcos estiverem largando, eles larguem debaixo de chuva e uma condição de vento forte também. Mas aí, sendo de dia, fica tudo muito mais administrável, digamos assim. Mais administrável. Então, ao longo do dia o pessoal vai administrando e como tu disseste. Quem tiver interesse em conseguir, amanhã é feriado, dia 20 de setembro, vai ter muita gente circulando pela cidade, até em virtude do Parque Harmonia, enfim, uma série de fatores. O pessoal pode ir ali, vamos dizer assim, até o pier do pontal, vai ser possível, pelo menos visualizar a largada. Isso é possível. O público, em geral, poderá assistir a largada, de modo geral. Assim, eu acho que isso é possível. Perfeitamente. Perfeitamente. A largada vai estar totalmente próxima ali do pier do shopping pontal. E, lembrando, Feriado Farroupilha, a regata Seival tem uma alusão à epopeia do Seival, lá da história do Garibaldi, lá na nossa Revolução Farroupilha. Então, a memória e a homenagem toda é para a Semana Farroupilha e para as epopeias dos gaúchos na história. Exatamente, nada melhor do que homenagear nas águas, nas águas, né? Exatamente. Apesar, claro, o tempo não ajudará nessa madrugada, mas vai estar aí dentro do período de homenagens a essa época do ano. Bom, e no domingo tem as regatas finais do 32º Conessu de Vela, né? Geralmente, o Guaíba fica recheado de velas. O público, em geral, nessas outras competições, no restante dos dias, tanto sábado e domingo, eles também poderão acompanhar, de alguma maneira, essas, vamos dizer assim, esse restante das regatas que estarão à frente acontecendo nos próximos dias? Além, claro, de amanhã? Positivo. No sábado e no domingo vão ocorrer as regatas Barlaçota, que são regatas com duas boias principais, onde você vai a favor do vento e contra o vento. É por isso que se chama exatamente Barlavento e Sotavento, né? E elas vão ocorrer na Baía de Ipanema. Então, o pessoal que estiver na região de Ipanema, da Praia de Ipanema, na Zona Sul, vai poder, sim, acompanhar. Fica um pouco longe, de fato, para visualizar, é fato, mas ali vai ser a localização da nossa regata. Qual a característica dessas embarcações? Você falou, né? Barlaçota, Barla abaixo, mas até... Quais são as outras características dessas embarcações que estarão aí, das Barlaçotas, que estarão nessas competições aí, agora fechando o circuito do Conesul? Essas embarcações são as embarcações da categoria Orc e da categoria RGS. A categoria Orc, especialmente, são as embarcações mais de regata mesmo. São barcos mais espartanos, são barcos com menos conforto, mas que privilegiam performance, privilegiam uma área vélica grande, privilegiam planadas. É uma navegada mais tipo cadeira elétrica, digamos assim, numa situação de vento forte. Ao contrário dos barcos de cruzeiro, onde é privilegiado mais a questão de conforto. Mas, para todas elas, a gente tem que estar muito atento à questão da segurança e, por isso, a decisão de fazer a postergação da largada de hoje à noite. Quero agradecer muito aqui a gentileza, mais uma vez, do Frederico Rotti, comodoro do Veleiros do Sul. Mais informações o pessoal pode obter nas redes sociais do próprio Veleiros do Sul ou no site do Veleiros do Sul. Perfeitamente. Muito obrigado. Obrigado. Um ótimo dia. Vamos para as quadras de futsal. Uma noite de quarta-feira teve jogos pelo Gaúcho e também pela Copa dos Pampas. Começamos pelo Estadual, que teve uma partida disputada. Em Guaporé, a Age recebeu a Iesco e a partida terminou num empate em dois gols. Por duas vezes, o time da casa esteve em vantagem. Primeiro, com um gol de Dudu, nos primeiros segundos do confronto. O empate veio dez minutos depois com o Rick. Ainda na etapa inicial, os guaporenses guardaram o segundo tento de novo com Dudu. O time de Carazinho buscou o empate com o capitão Canabarro, aproveitando a bola que sobrou para ele, sem marcação. Final, Age 2, Iesco também 2. O clube de Guaporé subiu para a terceira colocação na tabela, enquanto a Iesco se manteve em sétimo. O campeonato segue com outra partida esta noite. Em Lagoa Vermelha, o Lagoa recebe o Santa Rosa a partir das sete horas no ginásio Adolfo Estela. Três partidas foram realizadas ontem pelas oitavas de final da Copa dos Pampas. Destaque para a goleada de 6x1 do Cerca, sobre a associação Novo Barreiro no primeiro jogo dos Mata-Mata. Os casquenses criaram várias chances de gols e marcaram com Pedro Marcola, Filipinho, Marco, Will, Dabonja e Kaique. A disputa de volta está marcada para o dia 25 de setembro em Novo Barreiro. Nos outros jogos da noite, em Frederico Westphalen, o Guarani venceu a Uruguayanense por 3x2, enquanto o Serro Largo e Guarani de Espumoso ficaram no 2x2. As duas competições são organizadas pela Liga Gaúcha de Futsal. Agora, Teres, daqui a pouco o Gaúcho Orlando Luz entra em quadra em busca da vaga nas quartas de final da Chave de Simples, o Challenger de Cali, na Colômbia. Já garantido nas semifinais do torneio de duplas, Orlandinho agora quer continuar na luta pela conquista da Chave de Simples. O seu adversário desta quinta-feira, no Saibro da Quadra 1, é outro tenista argentino, Luciano Ambrozzi. Na estreia, na segunda-feira, o Gaúcho passou pelo hermano Facundo Mena, após mais de duas horas de disputa. Orlandinho, que só entrou na Chave de Simples devido à desistência de um jogador, no momento é o número 416 na lista individual. Nas duplas, o tenista de Carazinho está entre os 100 primeiros. Com bons resultados, ao longo de 2024, ele ocupa atualmente a posição 74, sendo o terceiro melhor duplista brasileiro neste momento. A gente vai ficando por aqui. O TV Esportes volta sábado, amanhã o dia. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri